Salve, salve galerinha BR, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Galera, em nosso vídeo de hoje nós iremos conversar um pouquinho sobre o overclock no Xbox One via USB. Galera, recentemente saiu na internet aí arquivos que possibilita a qualquer usuário a fazer um overclock no Xbox One via USB. Os arquivos são otimizados e automatizados, ou seja, não tem como o usuário modificar a frequência dos núcleos do processador. Eles já estão alterados e já serão feitas essas alterações de forma automática. O usuário só tem que pegar o arquivo, colocar em um pendrive e pronto, espetar no videogame e já está literalmente apto a colocar o seu Xbox One aí com um overclock ativo. Esse vídeo aqui não é o tutorial. Se você quiser o tutorial de como fazer um overclock no Xbox One via USB, clica aqui na descrição do vídeo que nós faremos aqui no canal o vídeo e o link estará aqui embaixo na descrição. Neste vídeo aqui eu vou falar para vocês possíveis causas que podem acontecer e podem vir a surgir aí no seu Xbox One. Vamos falar também sobre o preset único, tá? O meu posicionamento sobre esse preset único e também as condições de usuário que devem ser levadas ao pé da letra, tá bom? Para que você não possa ter aí um tijolo ao invés de um console. Isso aí é importante. Então a gente sempre aqui no canal vai prezar pelo usuário final primeiro e lógico, né? Depois a gente preza por novidade, qualidade, condutividade e etc, tá? Por que condutividade? Porque vamos falar da pasta térmica também, tá? Então uma pasta térmica com boa condutividade realmente vale a pena. Bom galera, vamos começar falando sobre a pasta térmica e a refrigeração. Esse preset, esses arquivos, eles foram criados com um preset único para todos os usuários, tá? Então não importa se você mora no sul ou se você mora no nordeste ou qual é a sua região, o preset será o mesmo. Então, quando você introduzir esse preset no seu videogame, o que ele vai fazer é manter todos os núcleos com a mesma frequência, fazendo com que a sua APU, ou seja, o seu processador, não trabalhe mais com a variação de frequência, tá? Lembrando que esses arquivos, eles são os mesmos para o Xbox One Fetch, para o Xbox One S, para o Xbox One All Edition e para o Xbox One X. Esses arquivos funcionam com todos os Xbox One disponível no mercado até o momento, tá? E esses arquivos surgiram em um momento muito oportuno. Logo dias após o surgimento desse arquivo, o Microsoft simplesmente diz que os consoles agora estão descontinuados, né? Quando sair agora, daqui a alguns meses, o Xbox One Series X e as versões do Series X, simplesmente nenhum console mais da Microsoft vai ser comercializado, vai ser produzido. Então todos serão descontinuados. É lógico que um ou outro Xbox One S ali será produzido, mas não com aquela grande escala que simplesmente está até o momento, né? E teremos aí um longo tempo ainda de vida do Xbox One no mercado, mas aos poucos já vai começar surgindo, sumindo das prateleiras e basicamente sumindo dos blogs e postagens que vocês seguem aí, né? Então arquivos como esse, como arquivos que possibilitam o overclock, começam a surgir na internet. Arquivos que possibilitam você a modificar o seu console. Então passo a passo você pode observar e sempre vai estar anexado nesse sentido, tá bom? Então um ponto importante que eu quero deixar claro pra vocês. Só faça o overclock se você sabe o que você está fazendo. Caso contrário, você poderá sim ter o seu aparelho prejudicado e até mesmo poderá ter o seu aparelho queimado em casos extremos. Por quê? Quando você faz overclock no seu aparelho e você utiliza o aparelho aí por um longo período, automaticamente aquele aparelho não foi desenvolvido pra isso, tá? Então você tem uma grande carga, não só de temperatura, mas também de consumo de energia. Sendo assim, o que pode acontecer primeiro no seu aparelho é um superaquecimento ali da pasta térmica. Então ele pode acontecer isso aqui, ó, tá? No qual a pasta térmica ela frita ao invés de conduzir a temperatura da APU, que é o processador, para o dissipador. E assim consecutivamente, né? O dissipador também conseguir dissipar a temperatura para o cooler. Isso aí é um ponto importante. Então, se você não tiver um Xbox One com uma boa pasta térmica, ou até mesmo com uma pasta térmica já vencida, ou seja, que ela não tenha ali uma certa qualidade, vai acontecer isso aqui, tá bom? Então, se você fizer overclock no seu Xbox One e utilizar por um longo período, você sim terá a pasta térmica do Xbox One fritada como esse daqui. E basicamente, quando se faz o overclock e se usa por um longo período, tá? Você está consumindo e puxando mais energia para a placa-mãe do console. Isso é lógico, isso é óbvio. Então, você gera mais calor, gera mais consumo e, na sequência, problemas podem surgir. Como o quê? Como a queima dos MOSFETs de alta, tá? Esses MOSFETs ali que ficam na placa-mãe do console, eles podem queimar. Então, sendo assim, o seu console não irá mais ligar, se caso acontecer a queima dos MOSFETs, tá? E, na sequência, essa queima dos MOSFETs, elas são muito comuns sempre após a queima dos reguladores. Começa por uma queima de regulador, normalmente ali a queima do regulador de 3.3 ou até mesmo de 1.8, tá? Que está um pouquinho abaixo. E, basicamente, sempre acontece isso. Então, quando você tem um alto consumo da placa, de circulação de energia na placa, e ela começa a trabalhar com alta intensidade, é óbvio que os componentes ali mais frágeis, eles vão sim vir a queimar, tá? Então, esteja ciente. Qualquer overclock realizado por um longo período pode danificar o Xbox One. E, muitas das vezes, a pessoa tem também aí pasta térmica no Xbox One errada, tá? Pasta térmica, que a gente chama de cocô de pombo, que é a pasta térmica que não tem uma boa condutividade. E, basicamente, como você pode ver aí, muitas das vezes, até onde tem ali as esferinhas da APU, elas estão completamente sujas, completamente ali obstruído com sujeira, né? Essa sujeira que vem do ambiente, que é o pó, né? Que vem do ambiente mesmo. Isso aí não tem como você simplesmente evitar isso, né? Por quê? Porque você respira isso. Então, isso aí é a sujeira que está no ambiente no qual o videogame está. Então, não tem como você fugir disso. Como que você evita isso? Levando o seu aparelho para ali a manutenção periódica, né? Todo ano você leva lá, manda fazer uma limpeza, manda fazer um banho químico, uma troca de pasta térmica e sempre coloque uma pasta térmica com boa condutividade. Já fizemos aqui no canal um vídeo falando sobre pasta térmica e suas condutividades. Por quê? Se a pasta térmica não for boa e o seu dissipador estiver sujo, com o passar do tempo ele cria uma terrinha, uma poeirinha, né? Ali nas guias do dissipador, né? Então, basicamente, essa terrinha, no caso essa poeira, eu estou tentando usar uns termos aqui, galera, que seja um termo popular, tá bom? Então, quando você tem essa sujeirinha ali no dissipador, é óbvio que a dificuldade de você dissipar o calor que está sendo gerado pela PU, ou seja, pelo seu processador, vai ser muito maior. Então, é necessário que você faça uma limpeza no seu aparelho periodicamente, tá? Para que você sempre tenha ali o seu aparelho limpinho, refrigerado e basicamente evitar que aconteça ali um superaquecimento no seu processador, tá? E isso, essa dica também é válido se você não for usar um overclock, tá? Porque muitas das vezes, você está com o videogame desde o ano de 2013, quando lançou o videogame FAT, né? No caso, o Xbox One FAT, e até hoje você não trocou a pasta térmica, entende? Então, é óbvio que em algum momento a pasta térmica vai deixar de ter a eficiência que ela tem, ou simplesmente a eficiência que ela tinha quando aplicada em cima da PU, tá? Então, eu sempre recomendo que se troque a pasta térmica aqui anualmente. Ah, Rubens, mas existe pasta térmica que dura mais que um ano, é lógico que existe, amigo. O problema fica na questão da sujeira, porque você já desmonta o videogame e já dá aquela limpadinha, entendeu? Dá uma, abre uma vez por ano aí o videogame, dá uma limpadinha, passa um pincel. Se você não sabe fazer isso, leva no seu técnico de confiança e peça para ele poder fazer esse tipo de serviço, né? Se tiver muito suja a placa, peça aí para fazer um banho químico na placa. Enfim, dê uma geral no seu aparelho anualmente, é super barato, tá? E basicamente fica aquela tensão ali preventiva. Quanto aos arquivos, galera, do Xbox, é óbvio. Quando você coloca qualquer arquivo que trabalha ou que exija do Xbox uma energia a mais do que ele foi desenvolvido, que exija uma performance a mais do que ele foi projetado, cara, isso a longo prazo vai danificar o seu aparelho, tá bom? Então, eu quero que vocês estejam cientes disso, que pode danificar o seu aparelho se você fizer um overclock no seu Xbox One. Então, é um ponto importante que eu quero deixar o alerta aqui para vocês, tá? Eu quero deixar o meu posicionamento, mas estou deixando claro. Vai ter aqui no canal o vídeo ensinando a compra do overclock no Xbox One. E este vídeo aqui vai estar linkado na descrição do vídeo lá para poder conseguir os arquivos, tá? Assim, simplesmente, você terá um vídeo, um respaldo com dicas, um vídeo, um respaldo com alertas, porque existem N tipo de preset, N tipo de pessoas, tá bom? Existem pessoas que cuidam do seu Xbox com muito carinho, com um paninho por cima, acaba de jogar, já cobre ali um guardanapo, um paninho ali de pelinho, né? Por cima do aparelho, para que evite a terra e poeira, acabe entrando ali pelas saídas de ar. Outras pessoas não, outras pessoas simplesmente deixam o aparelho ali em cima da estante, usam um pouco e eles só ficam acumulando ali bastante sujeira e dentre outras coisas. Então, não podemos jogar e criar um preset único para todos os usuários, né? Porque tem pessoas que moram no frio, outras no calor. Então, é óbvio que o aparelho vai trabalhar com N temperaturas, tá certo? E também o local no qual o aparelho está. Tem pessoas que deixam embaixo da rack, tem pessoas que deixam em cima da rack, tem pessoas que deixam na parede, na vertical. Então, assim, varia muito de como o aparelho está, né? Não podemos generalizar e criar um preset único. Então, a ideia do surgimento desses arquivos de overclock foi exatamente fixar os núcleos em uma só frequência, tá? Para evitar a oscilação de frequência, dando ao usuário a sensação de melhor performance, tá bom? Então, eu expliquei para vocês aqui o que é importante que você tenha no seu Xbox One para fazer um overclock e brincar um pouquinho aí com o seu aparelho sem ter percas, tá? E basicamente, sem você ter ali uma decepção a curto prazo. Ter o aparelho bem limpinho, ter uma boa pasta térmica com alta condutividade aplicada no aparelho, o aparelho estar em um bom local com boa refrigeração, você ter uma fonte original no aparelho para poder ter ali uma regulagem de tensão e de energia legal, tá bom? Evitar de utilizar estabilizador e sempre manter a fonte do aparelho direto na tomada, tá? Sempre lembrando que é importante que você utilize a fonte de acordo com a voltagem da sua residência, ou seja, se você é na sua casa 220, utilize uma fonte 220 direto na tomada. Evite aqueles adaptadores com versores e etc, tá? É aquelas dicas de sempre que a gente sempre vem falando aqui no canal durante muitos e muitos anos, tá bom? Pra que você possa ter o seu aparelho sempre ali ao seu lado, sempre com você, pra que você possa se divertir cada vez mais. Então, a minha ideia aqui como criador de conteúdo é trazer as novidades, mas também é alertar vocês sobre todas as novidades, tá bom? Vocês podem, né, fazer as coisas conscientes, podem fazer as coisas ali cientes de que se aconteceu uma coisa errada, você já sabia que poderia acontecer, tá bom? Isso é o preço que se paga pra poder fuçar e colocar coisas novas, coisas que ainda não foram testadas o suficiente pra ter carimbo ali de registro de 100% seguro, né? É como eu digo, quando o conteúdo não é oferecido direto pela Microsoft, não posso carimbar como 100% seguro, tá? De qualquer forma, eu espero que nesse vídeo aqui eu possa ter sanado a sua dúvida, eu posso ter ligado aí o alerte de atenção, né? E se você se interessou e mesmo assim quer fazer um workbook no Xbox One, quer testar as performances nos jogos, quer testar a navegação na Dashboard, frequência, carregamento das tapas e guia nas lojas, quer testar se teve um melhor desempenho, temos o vídeo, vamos fazer o vídeo aqui no canal, eu vou estar deixando o link assim que o vídeo for produzido aqui embaixo na descrição, tá bom? Então, dê uma verificadinha aqui embaixo na descrição e não esqueça de avaliar o meu vídeo deixando o seu comentário, a sua sugestão ou até mesmo a sua observação, se tiver alguma crítica também e for construtiva, a gente está sempre à disposição, tá bom? Galera, um grande e forte abraço a todos e até a próxima, valeu!